Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser de comprinhas para o lar. Faz tempo que eu não faço um vídeo só de comprinhas. Essas comprinhas aqui já tem um tempinho que eu vou comprando, né? Eu vou comprando, vou guardando, vou comprando, vou guardando pra montar um vídeo bem legal pra vocês e pra dar dicas aí, né? Porque afinal de contas, dica boa, dica compartilhada. Não vou mostrar pra vocês só comprinhas que tiveram dois recebidinhos que eu recebi. Então eu já deixei pra mostrar nesse vídeo também porque é do mesmo assunto, é do mesmo nicho. Então eu achei legal já mostrar tudo junto. Então vem ver as novidades que eu comprei aqui pra nossa casinha. Bom pessoal, começando pelos recebidos. Eu, olha gente, não poderia deixar de compartilhar com vocês esse recebido porque não é só um recebido, é um recebido do amor. Porque quem me acompanha no Instagram, e se você não me acompanha, colega, eu vou deixar meu Instagram aqui, sabe que um dos meus desejos era ter um jogo desse. E eu coloquei aleatoriamente lá, assim, porque eu achei lindo. Vendia no AliExpress porque aqui no Brasil é muito caro, é cerca de 500 reais. E de verdade, amiga, se você tem coragem, eu não tenho coragem de pagar 500 reais num kit desse que eu já vou mostrar pra vocês. E quem me acompanha mais tempo aqui no canal sabe que eu tenho parceria com a Newchic. Então vira e mexe, eu posto coisinhas aqui da Newchic pra vocês. E eu gosto de, sabe assim, eu quando recebo o voucher da Newchic, eu gosto de ficar caçando lá. E justo na semana que eu postei essa foto, eu não vou ter aqui, acho que eu postei nos stories. Mas quando eu mostro, vocês vão saber, quem me segue já viu lá. Eu recebi esse voucher e aí eu futo o quê? Eu falei, não, eu tenho o que achar, eu tenho o que achar. E eu achei, gente. Olha o que eu achei. Deixa eu só... São duas coisas. Então eu vou mostrar primeiro essa. Eu vou pegar um de cada. Tá fazendo barulhinho aí, vocês estão ouvindo? Quem me acompanha já sabe o que é. Olha isso! Gente, eu consegui finalmente montar o meu jogo, o meu faqueiro furta-cor. Gente, que lindo, que lindo. Olha, quando eu vi e dava exatamente pra comprar com o que eu precisava, com o voucher que eu tinha, porque eu peguei mais coisas, eu vou mostrar pra vocês. Mas assim, eu falei assim, nem que eu acabe com o voucher, mas eu vou comprar um kit. E aí eu peguei, ó, coloquei até aqui, ó, nesse suportezinho que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo de comprinhas, ó. Eu coloquei aqui, tô colocando lá no meu buffet, que se vocês quiserem depois eu faço um tour pra vocês. Mas eu ainda tô organizando. Então é legal esse tipo de tour, gente. Não é pra mostrar o que a gente tem. Quando eu faço um tour aqui em casa, dá pra falar assim, olha, eu tenho, viu? Você não tem, eu tenho, você não tem. Não, é pra dar dicas pra vocês de como organizar, de como decorar. Então se vocês quiserem um tour lá do buffet, onde eu guardo as roupas de mesa daqui de casa, esses faqueiros que agora eu comprei organizadores, tá bem bonitinho? Aí vocês deixam aqui nos comentários que eu faço um tour pra vocês. E aí a gente troca dicas aí de organização. Então aí eu comprei, né, esse suportezinho que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo, que ele é lá do barracão. E aí eu peguei o meu kit de talheres da New Chic, gente. Olha que lindo. Vou mostrar peça por peça, tá? Olha o tamanho dessa colher. Olha que legal, gente. É muito grande. É pesada, sabe? Dá até dó de usar, né? As crianças falam, a gente vai comer com isso? Falei, eu vou pensar. Vou pensar no caso de vocês. Brincadeira, gente. É pra usar mesmo. E foi meio que proposital uma outra compra que eu vou mostrar pra vocês, que eu quero montar uma mesa bem bonita, bem elegante. Vocês vão ver. Então essa é a colher. Esse é o garfo. Olha que grandão, gente. Ele tem uma fixação boa, tá? Bem legal. Não é porque é da China e tal. Gente, de verdade, essas marcas que vendem também aqui no Brasil, com certeza compram lá e só estampam a marca. Então é a mesma coisa no final das contas, tá? Aí tem aqui a faca. O corte dela, vou confessar pra vocês que não é dos melhores, tá? Não é assim pra cortar uma picanha. Mas, gente, tá valendo, né? É linda, é pesada também, ó. É bem grandona. E veio a colher de sobremesa. Vocês sabem, quem já assistiu o meu outro vídeo da New Chic, eu pedi umas colheres e uns garfos de petisco também dessa cor. Então dá pra montar aí mesas assim de café, mesa de jantar, mesa de almoço, mesa de tudo, usando esses talheres. E olha que lindo, gente. Então eu pedi seis peças de cada. Então eu consegui montar um jogo completo. Vindo da New Chic. Então, New Chic, muito obrigada. Vocês sempre chegam ali na hora certa. Quem já viu os meus vídeos aqui da New Chic, que geralmente eu gosto de pegar coisas úteis, né? Coisas que eu realmente vou usar aí nas coisas do dia a dia. Não fico pegando besteirinha, não. Porque, né, gente? A gente tem que aproveitar, né? E aí, essa onda aí, fruta-cor, que tá super na moda, né? E aí eu adoro, gente. Desde criança eu sempre gostei. E agora que veio pra moda de decoração, melhor ainda. Eu peguei também esse kit de canudos ecológicos, né? Porque ele é lavável, ó. Ele é de metalzinho. Então vieram cinco canudos. Cinco não, seis, desculpa. Vieram seis canudos, assim, fruta-cor. E vieram também esses... Tipo essa esponjinha aqui, ó. Essa... Ah, esqueci o nome. Eu ia falar. Essa vassourinha. Esse negocinho aqui pra lavar ele, né? Então você enfia aqui e lava. São reutilizáveis, o que é muito bom. A Karina adora canudo. Então, como assim, não tá sendo utilizado mais canudo, raramente agora você encontra pra comprar. E aí, então, resolvi pegar esses aqui porque facilita mais. E é bonitinho também, né? Quando ela viu, ela adorou. Eu achei o máximo. Todos os links com desconto, com desconto, tudo da Newchic vai tá aqui. No link da descrição aqui do vídeo vai ser o primeiro link. Vou deixar tudo bonitinho pra vocês. Pra vocês já clicarem, já comprarem. Se tiver desconto, enfim. Tudo que tiver, eu vou deixar aqui pra vocês. E amiga, vai lá e conta também. Se comprar, me marca. Porque assim, né? Se eu fizesse exclusivo, eu mandava fazer pra mim. Como não, eu mostro aqui em vídeo e falo pra vocês irem lá comprar também, né? Agora, um outro recebidinho também que eu recebi, gente. Recebidinho, eu vou te falar, tá? Foi essa caixinha maravilhosa da Dayara. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês. Gente, essa caixinha chegou já tem um tempinho. Só que eu não abri, ó. Tá fechado assim. Eu só abri, né? Aqui o durex. Mas eu não abri pra poder abrir em vídeo com vocês. Porque eu acho que foi tanto carinho que ela mandou. Que eu acho que merecia realmente mostrar pra vocês tudo que veio dentro dessa caixinha. Então, eu vou abrir agora. Karina já estava me pentelhando. Tá aqui, ó. Obrigada por ser um pontinho especial em nossa costura. E nos deixar fazer parte com o nosso pontinho do seu lar e a sua família. Dayara Alves. E aí eu vou deixar o Instagram dela pra vocês, ó. Ela coloca esse dizerzinho aqui, ó. Que bonitinho. Né? Veio toda bonitinha a caixinha. Ela colocou um lacinho aqui, ó. E o nome disso é carinho, né, gente? Maravilhoso, né? Ela mandou também uma cartinha, ó. Aqui. Camila. Olá, seu pacotinho de amor acaba de chegar. Este produto é um produto artisanal feito com muito amor. Espero que goste. Lave a mão e seque a sombra. Para manter os detalhes impecáveis, manusei com carinho. E se você gostou muito e quiser compartilhar com suas redes sociais e me marcar, ficarei muito feliz. Grata Dayara Alves. Aí tem o site, né? DayaraAlves.com.br O Instagram, tá? Que eu vou deixar pra vocês. O Facebook, tudo certinho. Espero que goste Dayara, gente, ó. Uma cartinha. Eu guardo todas essas cartinhas com muito carinho. Porque eu acho muito legal. A pessoa tirou um tempo da vida dela pra fazer algo especial pra gente, né? Então vamos lá. Essa caixinha, ela disse que tem coisas pro Arthur e pra mamãe. Então vamos lá. Ela mandou uma necessaire. O quê? De raposinha. Porque as pessoas veem raposinha, eu devo estar piscando raposa na minha vida, entendeu? Porque o que me marca de raposinha lá do Instagram, gente... Eu devia ganhar um real toda vez que me marca. Olha que legal, gente. Eu tenho uma do Atelier Cri, só que ela é mais completa, né? Ela é muito grandona. E às vezes é ruim, porque às vezes a gente quer levar só alguma coisinha. E olha que legal essa da Dayara, gente. Ó. Aqui, ó. Dá pra colocar o lencinho. Tá vendo, ó? Aí você tira por aqui. E aqui dentro... Tem um espacinho. Eu coloco um papelzinho pra fazer um voluminho. Ó. Eu achei perfeita da Dayara, porque realmente tava precisando de uma necessaire assim. Porque o... Às vezes eu quero só, tipo, ir ali pertinho, pegar uma bolsa pequenininha do Arthur. Ou levo só a necessaire, dependendo do lugar que eu for. Coloco dentro da minha bolsa e olha. Gente. E tem o nome dele, ó. Muito linda, né? Parabéns. Seu trabalho é excelente. Ó. Muito bem costurado. Muito bem feito. Botão muito bem aplicado. O bordado, então, nem se fala, gente. Olha a perfeição desse bordado. Perfeito, né? A raposinha realmente com cara de raposinha, de neném, né? Coisa mais linda, gente. Parabéns pelo seu trabalho. Agora eu tô louca pra abrir ali a caixinha. Ela disse que tem coisa pra mim. Olha, gente, que gracinha. Eu acho que é um cachepozinho. Daí, depois você me fala se é isso mesmo. Mas olha que lindo, gente. Do Snoopy. Eu amo o Snoopy. O Snoopy fez parte da minha infância, da minha adolescência. E meus filhos assistem Snoopy. Olha que legal, gente. Olha a aplicação da Perolazinha, ó. E é tudo à mão aqui, ó. Dá pra ver a costurinha aqui, que ela fez à mão. Olha que coisa linda, gente. Dá pra colocar um vasinho aqui, tipo uma florzinha artificial, pra não molhar, né? Aí tem uma outra. Ai, é um paninho, gente. Tipo, eu acho que é, né? Pra você apoiar alguma coisinha, assim. Gente, isso aqui é muito útil. Muito útil mesmo. Porque às vezes você quer apoiar alguma coisa. Dá até pra fazer alguma coisa. Enfim, dá até pra montar alguma coisinha. Mas olha que bonitinho, gente. Dá pra usar na cozinha. Não sei. É seu. Você faz o que quiser. E é meu. Vocês vão ver muito em fotos no Instagram. Então, me acompanha lá pra vocês verem também. E aí tem um aqui, gente. Que eu confesso que é o que eu falo mais ansiosa pra abrir. E pensa na curiosidade. É pesado. Eu acho que é uma caneca. Olha que lindo. Ah, entendi. Agora entendi. Ó, 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 ó. Ah, moleque. Que coisa linda. Olha, 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 olha. Aí você põe uns chazinhos aqui, ó. Olha que coisa linda, gente. Gente, que criatividade. Olha que lindo. Aí você pode usar isso aqui. Quando você for lavar, você só tira. Porque é um elastiquinho aqui com uma perolinha, ó. Obrigada, Dai. Deus te abençoe. Eu adoro caneca. E olha, amei. Amei, amei de paixão. Um beijo. Deus te abençoe. Muito obrigada. Muito mesmo, muito mesmo, muito mesmo. E lá no Instagram vai ter mais foto, tá? Então, de recebidinhos foi desse. Porque eu não sou uma blogueira que tem um recebidão enorme. Porque eu não sou famosa ainda. Quem sabe um dia vocês verão um vídeo de recebidos aqui enorme. Mas não tem, tá, gente? Agora eu vou às comprinhas que eu comprei com meu próprio dinheiro. Fui comprando e guardando. E vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou começar com... Ah, vou começar com o item que eu falei pra vocês. Porque eu quero fazer uma mesa fruta cor. Gente, pensa na pessoa que tava louca pra comprar umas taças fruta cor. Pensa. Aí a pessoa pesquisa, pesquisa, pesquisa. E achou as taças. Eu vou mostrar pra vocês agora. Pera aí. E eu achei, gente, o jogo de taça. Olha que lindo. Olha que lindo. Eu comprei no Amazon aqui do Brasil. Se eu achar o link, eu deixo aqui pra vocês, tá? E tudo que eu for falando pra vocês, eu vou colocar o preço aí na tela. Porque pode ser que eu não lembre nada. Mas na hora de editar, eu me viro e procuro os preços, tá? É um kit de seis taças. E olha que coisa linda, gente. Vem tudo muito bem embalado. Não usei ainda. Tô louca pra usar. Mas estou me segurando. Eu quero fazer uma mesa bem bonita pra vocês, né, gente? Olha. Gente, pensa se essa taça não é uma joia. Olha que linda. Ela equivale a 300ml. É bico de abacaxi. E olha que taça mais linda, gente. Parece uma joia. Eu já vi uma suqueira desse estilo. Mas, gente, é muito cara. Eu ainda não pude comprar. Não sei se poderei um dia. Mas eu comprei a taça e já tô feliz, né? Já tô feliz porque valeu a pena. E olha que linda, gente. Imagina uma mesa posta assim. Consegui imaginar? Então, se você conseguir imaginar, amiga, me segue no Instagram. Que provavelmente quando eu fizer a mesa eu vou postar lá. E foram essas seis taças maravilhosas que vai completar lá o meu kit de taças, né? A pessoa ama taça. E eu tenho um armário só pras taças. Depois eu posto uma foto lá no Instagram pra vocês verem, tá bom? Comprei também, gente. Eu vi as taças. E aí eu quis uma jarra combinando. Porque eu falei pra vocês. A pessoa aqui não pode comprar a suqueira porque a suqueira é cara. E aí eu vi no Magazine Luiza que eles estavam vendendo uma jarra da mesma coleção. Da mesma marca que é essa marca Casa Ambiente. E era fruta cor também. Vi lá no site a cor combinada e comprei no mesmo dia em sites diferentes. Só que quando eu fui retirar, gente, a jarra ela veio de outra cor. Ela não veio nesse tom. Ela veio um tom diferente do que tava no site. E aí falaram que se eu quisesse trocar era só mandar e tal. E aí eu acabei não mandando e fiquei com essa mesconça pra vocês. Ó, gente. Essa é a jarra. Tá vendo? Ela orna com as taças, mas ela não é da mesma cor. Porque no site estava a cor da taça. Estava essa cor. E veio essa jarra. Combina? Combina. Mas se você compra uma coisa, você logo espera receber a mesma. E aí eles deram, falaram que era pra eu devolver. Que o que acontece? Que lá no site, esta jarra, ela é... Como se diz? É cor diversas. Então pode vir esse tom, pode vir o outro. Só que lá não tinha nenhuma especificação. Viu, Marazane Luiza? Não tinha nenhuma especificação dizendo que era diversas. Estava esse tom lá, né? Se eu achar a foto, eu vou deixar aí pra vocês verem. E aí veio esse tom. E aí me deram a opção de trocar e tal. Mas aí que nem a moça falou. Olha, você pode mandar pra gente de volta pelo correio. Mas pode ser que volte pra você o mesmo tom. Porque é diverso. Então pra que eu ia perder tempo de ir lá no correio e tal. E aí eu acabei ficando com ela mesmo. Ela é muito bonita. Ela combina com a taça. Só que até no vídeo ela tá até parecendo um pouco mais clara. Mas ela é bem mais âmbar. Olhando pessoalmente. O que eu não precisava de uma jarra âmbar. Porque eu já tenho a jarra e as taças. Mas amém, né? Aí foi R$ 59,90. Frete grátis. Porque eu retirei lá. E é isso. E aí na mesma loja que eu comprei as taças. Eles falaram que vai chegar a jarra da cor da taça. Ai, mas pra que você precisa de várias jarras? Porque eu gosto. E aí eu... Mais pra frente então eu compro a jarra que combina com esta taça. Pra fazer a minha mesa furtar cor do jeito que eu quero. E essa aqui dá pra combinar com essa. Mas também dá pra combinar com a taça âmbar. Enfim, gente. Quem gosta de mesa posta. Quem é meseira. Que eu não me considero uma meseira. Mas eu gosto de ter os itens de mesa posta. Sabe que... Por isso que eu compro baratinho. Pra poder comprar sempre. Que nem açuqueira. Com frete fica quase R$ 300. Então, amiga. Melhor pegar uma jarra de 50, né? E é isso. Vamos lá. Passeando pelo shopping. Passei na AC&C. Lá no shopping. A Arikanduva tem uma AC&C muito grande. Que tem coisas pra casa. Não sei se as outras tem. Mas essa tem. Eu comprei essas duas xícaras de café. Achei ela bem legal. Pra colocar ali na Nespresso. Porque ela não é muito alta. E ela é transparente, né? Achei bem bonita. E foi R$ 12,90 cada. Confesso que eu queria mais. Queria. Pelo menos quatro. Mais R$ 12,90. Achei meia carinha. Pra mim. A condição do dia. E aí eu peguei só duas. Pra mim. Pro meu bem. E tá ótimo. Fui também no kamikado. Comprei essas espátulas, gente. Porque sou dessas. Gosto de coisas bonitas para cozinhar. E para enfeitar a minha cozinha. E eu comprei essas espátulas no kamikado do shopping Anália Franco. Se tem, ainda eu não sei. Tá? E fiquei sabendo que tem da Branca de Neve. Mas não achei. Kamikado, se você estiver assistindo esse vídeo. Né? Sonho meu. Quiser mandar uma da Branca de Neve pra mim. Eu aceito. E é isso, gente. Comprei as três. Fui lá um dia. Tava dura. Não tinha dinheiro. Não comprei. Aí um outro dia eu passei lá. Tinha um dinheirinho. Comprei. E aí eu já peguei logo as três. Porque isso aqui é que nem água, né? A gente passa que ninguém vê. E aí você vai lá e não tem mais. Então aqui, ó. Arrasei. Comprei essas. Comprei também, gente. Aí eu fui no shopping e tal. Isso são dias variados, tá, gente? Não é no mesmo dia, não. Passei na Pernambucanas. Do shopping Arikanduva. Tava em promoção, né? Eu não sei quanto que tava anteriormente. Mas disse que tava em promoção. E já peguei. Peguei esse tapetinho cinza. Porque quem tá acompanhando aí a reforma do quarto. Eu não sei se já postei tudo. Enfim, eu tô... Eu vou mesclar um pouco os vídeos. A gente fez uma parede cinza. Aí eu peguei um tapetinho pra colocar ali na porta da entrada da sacada. Ele tava de R$19,99 por R$12,99, ó. Ele até é grandinho. Ele é meio que considerado um tapete de banheiro. Mas como a entradinha da sacada ali ficou pequenininha por conta do berço do Arthur. Ele vai ficar ideal ali. Ele é da cor da parede. E aí eu também comprei dois jogos de lençol. Porque assim, gente. Quando tava o guarda-roupa antigo. A cama enfiada assim nele. Eu confesso pra vocês que eu desanimei bastante. Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu não postei mais muito cama posta. Porque ficava aparecendo aquele guarda-roupa aberto. Não ficava bonito esteticamente. E aí eu dei uma boa desanimada de fazer cama posta. Mas aí agora me animei de novo. Então vai ter muita cama posta sim. Cama baratinha pra inspirar vocês. E aí dizem, e não sei o que constava antes. Que esse jogo de lençol estava em promoção. Por R$39,99. E eu amei a estampa. Eu já tinha visto em várias fotos no Instagram. Cobre leito dessa estampa e tal. E eu achava lindo. Mas eu achava meio carinho pra comprar ele, né. Porque geralmente cobre leito na Pernambucanas é R$200, R$200 e pouco, né. É meio ardidinho. E aí eu comprei o lençol. Que fica tão lindo quanto. E aí eu peguei nessa estampa. E peguei nessa estampa aqui, ó. Olha que linda, gente. Essa aqui então tem tudo a ver com a pintura atual do quarto, né. Que é o branco, cinza e o rosa. Eu achei lindo. E eu quero muito, muito, muito começar a usar esses lençóis. Então por isso que eu já vim gravar logo pra vocês. Nessa pegada aí do quarto, né. Da reforma. Eu resolvi comprar uns quadrinhos novos. Pra decoração. Então eu comprei esse aqui no site da Submarino. Mas é desse Instagram que eu vou deixar pra vocês, tá. Então eu peguei esse triozinho. Que vem esse aqui, ó. Love and Love. Tá vendo? Ele, se eu não me engano, é 33 por 45. O tamanho dele não é muito grande. Mas é ideal lá pra prateleira do quarto. Aí peguei esse aqui também, ó. Que é um coração rosé gold com preto, né. Combina super com a decoração. E peguei esse aqui, ó. Para nós, todo amor do mundo. Então eu comprei no site da Submarino, né. O preço vai estar aí na tela pra vocês. Mas é esse Instagram aí que eu mostrei também. Que é a marca que vende. Eles vendem através também do Submarino. Mas eu já vi nas americanas. Já vi em várias lojas. E eu comprei esse trio. Porém, não coube o trio lá na prateleira do quarto. Então eu vou usar só dois. E o outro, provavelmente, eu vou usar aqui na sala. E pra finalizar este vídeo, que deve estar imenso de comprinhas. Eu comprei... Nós vendemos a nossa dor de gosto. Eu já falei em outro vídeo. E aí a gente acabou comprando uma outra mais moderna agora. Que é esta aqui, que eu vou deixar pra vocês, tá. Então, assim, a gente ainda tá meio em fase experimental. Mas ela não muda nada, tá, gente. Ela é igual a outra. Então se você tem a outra, não se iluda a falar que vai comprar uma moderna. Porque faz tudo a mesma coisa. É diferente da Nespresso que a gente trocou. Que, né, essa aí já faz o leite junto e tal. Então, o Douty Gusto é tudo igual. No final das contas, ou é automática ou não é automática. Não muda nada, tá. E aí, nós compramos um porta-cápsulas da Douty Gusto. Porque, pasmem, a gente tinha a Douty Gusto há muito tempo. Mas não tinha porta-cápsulas. E aí eu comprei esse aqui, ó. No Mercado Livre. Inclusive, já está com as cápsulas. Eu vou deixar o link pra vocês aí. Da loja. Eu não sei como coloca o link do Mercado Livre, gente. Mas se eu aprender, eu ponho aí pra vocês. Mas é muito fácil. É só jogar lá no Mercado Livre. Porta-cápsulas. Douty Gusto. Essa aqui é equivalente a Douty Gusto. E três corações. Vai aparecer várias opções. Foi R$55,00, se eu não me engano. E, assim, o que você tem que se atentar? É só ver lá nas corzinhas lá. Amarelo, verde, vermelho. Se a loja é boa. E aí você pode comprar. Se estiver verdinho. Aí você compra. Então, assim, os preços estão bem parecidos, tá? Varia entre R$59,00, R$55,00, R$49,00. E aí eu comprei esse aqui. Aí ela, assim, de vidro, ó. Aí aqui é um adesivo. Uma dose caprichada de café, amor e fé, por favor. Então você põe assim, né? Ela cabe seis cápsulas. Aí aqui a gente já colocou, né? Certinho de cada sabor. E assim, gente. Muito bonitinha. Ela também tem a opção de pendurar na parede. Eu ainda estou decidindo se eu vou pôr na parede, se eu vou pôr esse ou no móvel. Só tô com medo, porque ali onde fica a Dolce Busch na cozinha, a gente passa e o móvel meio que se esbarra, ele balança. E é vidro. Se cair, adeus. Então é isso. A gente comprou esse. Eu achei maravilhoso, porque somos viciados em café. Mas pra que duas cafeteiras, cara? A gente toma muito café e o que a gente gosta muito desses momentos, sabe? Sentar no sofá, pegar uma xícara de café ou um cappuccino, enfim. Eu acho que o bom da vida é isso, né, gente? Você poder trabalhar, trabalhar muito. Graças a Deus, nós dois gostamos muito de trabalhar. A gente sempre foi muito lutador. Pra poder usufruir do dinheiro, né? E sentar no sofá, tomar um bom café, tomar um chá, o que seja. Rir da vida, porque é o que há, né? Porque é isso aí. A gente tem que lutar mesmo por aquilo que a gente gosta, não é mesmo? E é isso aí, gente. Esse foi o meu vídeo de comprinhas, bem variado. Lembrando a vocês que não foram comprinhas, assim, muito atuais. Porém, olhando, assim, que nem na Pernambucanas, ainda tá em promoção o lençol. Então vale a pena. Tem uma infinidade de estampas. Então se você não gosta de rosa, tem azul, tem preto, tem várias estampas. Então vale a pena. O porta-cápsula dá pra encontrar no mesmo preço. Enfim, né? As coisinhas que eu mostrei pra vocês aí dá pra comprar. Então dá pra aproveitar, colega. Porque dica boa, dica compartilhada, não é mesmo? Então já se inscreve aqui nesse canal doido de meu Deus, que mostra aqui a realidade da brasileira que junta compra e junta de novo. E daqui a pouco, daqui uns cinco meses, verão mais um vídeo de comprinhas. Brincadeira, gente. É isso aí, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like do amor. E tão importante quanto, gente, ativa o sininho, que então você não vai saber quando sair vídeo novo. E lá no Instagram, provavelmente algumas coisas que eu já mostrei aqui, eu já mostrei lá no Instagram, tá bom? Então eu te espero lá. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!